Olá, bem-vindo a Tecnoplus. Tecnologia e lançamento é aqui na Tecnoplus. A Tecnoplus, com uma parceria com a Clone, está apresentando para vocês hoje essa linha personalizada, licenciada, da Disney. Como todo mundo sabe, é a Disney. Ela controla muito bem os produtos que é licenciado pelas empresas. Então, esses produtos aqui, antes de chegar no consumidor final, ele é testado para a Disney. É mandado um lote de 100 produtos e se passar no teste de qualidade, a Disney aprova. Hoje, esses mouses aqui, ele tem tecnologia USB 2.0, ele tem 800 CPI e três botões em scroll. Ele é compatível com o Vista. Então, você vai chegar lá, clicar, plugar na sua máquina e vai estar personalizado. Você vai deixar a vida do seu filho e da sua filha muito mais contente, muito mais colorida. Tecnologia e lançamento é aqui na Tecnoplus. Tecnoplus Channel e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.